Olha aí, depois da operação da Polícia Federal realizada num condomínio no bairro do Jardim Veneza, o preso vai ser aqui trazido para o IML, onde talvez ele vá passar por corpo de delito. Já se encontra aqui, olha aí, o preso, a Polícia Federal, a Polícia Militar também, e a gente acompanha ainda essa operação, a gente não fica para trás, a gente acompanha a chegada deles aqui no IML, mostrando essa chegada aqui no Gemol, a Polícia Federal já saindo do veículo, olha, vocês observam, e lá o carro vai passar com o preso para fazer a retirada, para ser feita a perícia no local. Olha aí, o preso vai sair da viatura da Polícia Militar do Gato, essa operação foi realizada hoje bem cedo, no Jardim Veneza, Polícia Federal, Polícia Militar, e agora o preso trazido junto com a Polícia Federal aqui para o IML, onde ele vai passar por corpo de delito e vai fazer os procedimentos. Está aí, está saindo agora, ele está, as duas viaturas, a Polícia Federal descaracterizada que chegou com os agentes e o preso que vai sair agora. Olha lá, está passando agora do local, aqui é Walter Paparazzo mostrando com exclusividade essa chegada aqui do IML.